Você consegue fazer uma feijoada pra seis? Você acha que ele aguenta comer? Tô duvidando um pouco. Nossa, agora tá eu duvidando também, ele é tão sincero. Fala galera, bem-vindos ao Corbute Itz. Meu nome é Ricardo Corbute e hoje tem um vídeo diferente aqui no canal pra vocês. Diferente, assim, vai ter desafio de comida. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu amo fazer, tanto quanto comer. E nada melhor pra fazer essa coisa junto com o Júlio Balestrin, profissional da área. Os melhores treinadores do Brasil. E eu tô falando, é claro, de um treino de musculação. Eu gosto muito, faz parte da minha rotina. É o principal motivo por eu não engordar. Apesar que às vezes eu dou umas engordadinhas de leve aí. Porque é muita comida. E a gente vai fazer aqui um treino que dizem que eu tenho um pouco de força, que é em perna. Leg day. Não, eu não digo. As medidas mostram isso. As medidas mostram isso. É um prazer que tá aqui no canal do Corbute. É uma honra. Só que eu preciso te corrigir, Corbute. Não vai ser desafio não, vou te acompanhar. Eu digo mesmo aqui na parte do treino. Eu vou te acompanhar até o local e nós faremos uma refeição e eu vou ficar lá. Vendo igual vocês olham o Corbute aí no vídeo. Vai ser uma feijoada, galera. Feijoada aqui no canal. Ah, feijoada. Tanto pedido aqui no canal. É, cara, eu tanto pediram desde que o Júlio gravou o vídeo de feijoada no canal dele. Então, vamos fazer isso hoje. Com pimenta. Com pimenta. Vai ser uma suadeira, hein? Cara, hoje eu sou soldado aqui. Vai dar ordem e eu vou tentar cumprir da melhor forma possível. Fechou? Olha lá, leg day pro canal. Então é isso aí, galera. Se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu. E aí 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 Eu acho que você já devia pedir de logo, pode pedir uma de 4 pra você que vai tranquilamente. Eu acho que é melhor de 6. 6? 6. Você consegue fazer uma feijoada pra 6? Sim. Você acha que ele aguenta comer? Aí tem que trabalhar bastante pra conseguir comer. Magrinho assim ó. É pra ele. Pra ele. Você acha que ele come? Tô duvidando um pouco. Nossa, agora tá eu duvidando também. Ele não é tão sincero. Você não tinha visto ele? Não. Já ouviu falar? Não sei pra mim ver. Eu? Eu vou te falar que eu não consigo comer um décimo do que eu não fome. Não manda bala lá. Pra 6 mesmo. Quadraria Relâmpago falaram que aqui tem a melhor feijoada da região. Então eu pedi feijoada para 6. É a entrada, né? Eu tô impressionado, cara. Sempre assistindo. Eu não sei qual o tamanho disso, né? Eu também. Vamos ver. Cara, feijoada para 2 eu como bem, né? Eu gosto de comer, mas sou uma pessoa normal. Come bem, né? O Corbucci é um extraterrestre. Eu acredito que entre 6 e 8 feijoadas o Corbucci vai mandar. Não sei nem o peso, mas hoje você tá no lazer, né? Hoje eu tô no lazer. Não tem aquela coisa de impresso. Ele vai comer aqui, trocar uma ideia. É o almoço do Corbucci. O pós treino. É, exato. Depois do leg day. Estranha até você comer um almoço sem pressa. Não é? Meu Deus. Essa é só dele. Essa é a parte de feijão. Vai ter o arroz e o torresmo. Acho que vai fácil pra pedir. Pô, depois não treinamos. A parte do Corbucci eu me sinto uma criança. Agora que eu tô com fome? Agora que eu tô com fome. Como é que começa? É que começa? Esse prato é meio pequeno. Não, tá zoando. Pode ser esse aqui mesmo. Vamos com calma. Vai dar certo. Quer mais feijão? É, é molho de pimenta. É molho de pimenta. Foi muito? Não, mas tá de boa. Ah, eu gosto. Caralho, tô sentindo que tá sendo desafiado. Alguém tá levando pro lado pessoal. O meu era maior que o seu, né cara? O quê? Olha o meu pote, olha o teu pote. É, o meu é pra dois. Já põe o pra seis aí, cara. Vamos ver se o Corbucci é tudo isso mesmo. Não, não é possível, cara. Agora imagina se você comer muita pimenta. Você passa mal, não passa? Sim, mas aí não pode. Tem umas coisas que você tem que fazer antes de desafio de pimenta. Você não pode nunca fazer um desafio de pimenta com o estômago vazio. Alguma coisa gordurosa de preferência. Foda que assim, eu coloquei já pimenta lá e ainda não comi nada. Mas isso é a primeira coisa. Uma colherada do frio já foi meio prato. Sensacional. Eu tô com fome mesmo. Sei, cara. Comer de colher. Sou desse time. É não? Bom demais. Aprovado. Caraca, gostoso. Obrigado. Só é estranho ver ele comendo na moral, mano. Esse é o passeio do Corbucci. Tá apimentado esse negócio, hein, velho? Tá. Vou colocar um arroz aqui pra dar uma diluída. É que vocês veem como que é a capacidade de comer dele, cara. Ele tá, tipo, comendo aqui de boa. Ele não tá... Não, eu não tô apostando nada. Eu vou comer. Olha aí. Utilizaram o jejum de 16 horas sem comer. Pô, comendo. Bem... Aproveitando. Pergunta. Você já vai... Você vai em restaurante à la carte? Não, né? Vou, mas... Temos aquele problema. Você come em casa, peraí. Ou pede dois pratos, né? Dois só. Pra segurar até chegar em casa e comer de novo. Falta o quê da porção pra ser isso? Falta mais uma porção de arroz e claro, eu vou andar pro fogo. Ah, beleza. Pode trazer. Vamos mandar mais uma menor igual a minha pra ele. Só pra dar aquela completada. Cara, mas eu tô impressionado com o tamanho desse negócio aqui. Bem servida, cara. Sempre foi comi louco? Cara, desde pequeno. Desde pequeno? Desde pequeno. É. A gente tava viajando, minha mãe... Eu tava enchendo o saco porque eu queria sorvete. Ela comprou e comprou um pote. Aquele de um litro. Um litro. Aí me deu. E eu comi inteiro. Quando ela voltou, ela experimentava... É, ela falou que você vai comer tudo. Ela falou que você vai comer tudo. Era tudo sem eu ver. Não, ela deve ter pensado. Ele vai comer um pouquinho. Vai enjoar. E vai parar. Aí, eu comi tudo. Quando ela voltou, ela falou que você comeu tudo. Essa mãe deve ter pensado nesse momento. Eu criei uns. Meu Deus, cara. Quantos anos você tinha? Já lá. Os 5 anos. 6, 7 é? Meu Deus. Quanto você acha que tem outro feijão? Aqui, deve ter um quilo no máximo. Esse é o paratão que eu fiz. Pô, vai dar menos de 3, provavelmente. Como disso daqui? Não. Tudo isso aqui, menos de 2 quilos. Isso é menos de 2 quilos. Não, peraí, peraí. Nossa, se eu somar isso aqui, isso aqui, tudo 2 quilos. Eu acho que é 2 quilos. Imagina. Pergunta pra ele. Irmão, quantos quilos você acha que tem de comida aqui? 6 quilos. Não, ele falou que não chega nem perto. Tem nem 2 quilos? Não, não chega. Eu peso muita comida. Eu tenho noção da quantidade assim pelo feijão. Pode dar um pouquinho mais por causa do feijão, né? Com caldo e aí pesa. Mas os 2,5 quilos no máximo, estourando. Quer dizer, aqui você vai colocar praticamente meio tanto. A gente não pede mais coisa, né? A sobremesazinha. Você tá falando sério? A sobremesazinha, pô. Um docinho. Um potezinho de sorvete, pode ser. Pode. Não tem o que dizer, cara. O que eu vou falar? Eu trago mais feijoada, mas aí você tem que pedir pelo menos mais uma. Pra mim? Vou pedir uma outra aí pra vocês. Outra feijoada? Não, cara. Você vai arregar? Meu Deus, velho. Eu quero comer isso daqui e depois pegar um sorvetezinho ali, picolé, uma coisinha tranquila. Ele vai no pote, né? Eu só vou passar lá e falar que eu tô junto aqui, cara. Eu não apoio. Você pega mais feijado, né? Não, não. Você tá doido. O bicho é bruto demais, cara. Não dá. Só que como por uma família de pedreiro. É a família, não é um pedreiro. É a família toda. É os tios, o pai, os filhos. Todo mundo pedreiro. Tinha muito tempo que eu não comia feijoada. Muito boa. Não, a feijoada daqui é top, né? Ela é bem magrinha. A gente pediu no jeito. Veio só carnezinha magra. E assim, ele não tá competindo, cara. Não tá se esforçando pra comer. Ele tá comendo fofo. Comendo fofo. É o terceiro prato dele. De acordo com ele, é meio tanque. Posso pegar? Pode pegar, não. Pode matar. Curtiu o pimentinho. Quer comer, não? Lógico que quero, velho. O bicho vai comer, mano. Tem que comer logo, senão ele come, velho. Olha o cara olhando ali. Pra seis, velho. Uma feijoada pra... É... Nossa senhora, velho. Tô de cara. Não. Não, não. Tô aqui na minha de dois aqui, achando que ia fazer um barulho, velho. Mas não. Tô parecendo uma criança. O filhote dele. Quando eu tô fazendo desafiozinho, em algum momento, o nariz entope. Isso é com todo mundo. Todos os competidores com a quantidade, já precisam de comida uma hora, o nariz entope. Não sei mesmo porquê, mas aí é foda, porque no final já do desafio, você tá comendo muito lento. Porque você já tá cheio. E aí, o que acontece? Você tá com uma porrada de comida na boca, tentando, tipo, mastigar e engolindo aos pouquinhos. E o nariz não funciona. Aí você não consegue engolir, respirar. É, então você tem que ficar respirando pela boca. Com comida. Com comida, que merda. No final, o desafio é sempre aquela cara bem... Exausta. Exausta. E assim, o que ele tá dizendo aqui, ele tá comendo 50% da capacidade dele. Comeria pra 12. Eu vou deixar mandar um sorvetinho ainda. Com certeza. Ele tá com fome, Corbucci. Demais. Demais. Doeram. Então, eu cheguei num ponto assim, que o prazer da comida já tava diminuindo. Daria pra continuar? Daria pra continuar. Mas aí eu daria isso na mãe da conta. Aí o único lugar que faz sentido no mundo é o meu canal. Entendi. Fora isso. Quanto dessa feijoada assim, dessa de 6 que você pediu, que você comeria aí? Pra realmente falar chega. Ah, daria pra comer mais um round dela. Ou seja, pra ele seria uma feijoada de 12 pessoas. É, normalmente... Eu faço alguns cálculos nos vídeos. Tipo assim, a quantidade de comida que a galera normalmente imagina. Normalmente tá entre 10 e 12. É isso, galera. Então, feijuca para 6 pessoas. Você comeu pra 4 pessoas? Pra 2, cara. Tô tranquilo já, meu. Você tá louco. Mas vai rolar aí um sorvetinho. Ou mais de um. Você banca quando eu quiser? É isso, né? Então confira aí. Eu tô ferrado. Eu tô ferrado, viu? É nóis. Valeu. Então, sigam esse cara aqui nas redes sociais dele. Valeu. Tudo para a história oficial. Obrigado. É isso. E se você não gosta de ser não, se inscreva aí, deixa o joinha. Segue lá no Instagram e valeu. Vídeo, arregando o sorvete, cara. É aqui, cara. Pega o zero. Que saudável. Tá de boa. Ou o Grito tá fando no marro. Tá cheio. É isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma